Prepara-se para a cobrança de falta o cruzeiro. João Paulo cobrou, laçou na cadeira, para o pingou, passou o zagueiro, sobrou para o cruzeiro, pingou, ao chute, vai entrando, atenção! Vanguininho, gol! No zero! Vanguininho, depois do chute, bala rebatida, sobrou para ele, girou de perto esquerdo, puzelou, como se fosse realmente o centro de trabalho. O ultimador para o fundo do gol, fazendo ele para um notável, notável momento, o maior que o futebol, desembata o cruzeiro. Que jogo bonito, que jogo bom, é gol, cai, gol lá, gol lá, aí está, dois a um para o cruzeiro, 46 minutos agora, dois a um, aí é o vale da minha. E sente-se o dedo do treinador em todos os lados do cruzeiro, é uma jogada ensaiada atrás da outra. Nessa cobrança da falta, para dentro da área, e na cobrança da falta, o Vanguininho, dominou, girou o corpo, ficou de frente para o goleiro Alencar. E aí bateu o resteiro, Wagner da Silva Souza, Wagner da Silva Souza, Wagnerinho, mexe, remexe, estremece, enlouquece a nação azul, cinco estrelas. Vanguininho, cruzeiro dois, bolsa alegre um.